Vídeo 4134, WebDev 2024, hoje vamos ver ArraySort Composto. Estou aqui no meu page Array, vamos copiar esse botão Array Estrutura e vamos colar espaço Array Composto. O botão direito vai entrar no código desse botão, aqui onde nós temos a estrutura código nome, vamos acrescentar quantidade, is, corrente. Próxima alteração, aqui onde está formando os dados do produto, vamos dar um Enter aqui dentro do corrente, linha Material Estrutura, ponto, quantidade, igual, material, ponto, quantidade. Agora, onde nós temos aqui na tabela, vamos também botar table tabela, abre o colchete, fecha o colchete, linha, ponto, col, coluna 3, igual, st', ponto, quantidade. Já temos aqui a informação da quantidade, agora vamos criar um Sort Composto em que a gente vai classificar por quantidade e ordem alfabética. Então, aqui antes do nosso forit, vamos fazer um Array Sort, abre parênteses, o nosso Array Material, vírgula. Como vai ser composto, nós vamos escolher AS Member, vírgula, agora entre aspas, nós vamos acrescentar o que a gente quer classificar. Então, primeiro eu quero quantidade, ponto e vírgula, qual outro campo que eu quero? Aqui, nome. E aí, eu posso também classificar ainda por código, ok? Muito interessante esse comando, Array Sort Composto. Vamos voltar para a nossa parte. Se nós clicarmos a Array Estrutura da aula anterior, pode ver que apareceu aqui os códigos, a descrição na ordem que ele foi cadastrado. Agora, vamos para o nosso Array Composto. Então, pode ver que agora o que? Ele botou todas as quantidades primeiro, o 1, 1, 1, 1, camiseta 1 e camiseta 2, colocou. Então, além da ordem, botou a questão do nome dos produtos também. Bacana, pessoal. Então, muito interessante esse Array Composto, que, sem dúvida, é muito interessante e útil no nosso dia a dia. Para adquirir o InDev, o InDev Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples, com RP Matos, TGS Sistemas, entre em contato com a marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nossos representantes, RM Sistemas, com Marcos e Roque, RJ Sistema com Alexandre e Unimatos com Adrol. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu bloco.